Olá, a Câmara aprovou a PEC que inclui na Constituição Federal as regras sobre aplicação de percentuais mínimos dos recursos do fundo partidário para as campanhas de mulheres e também em ações para promover a participação política feminina. A relatora da proposta de emenda constitucional foi a deputada Margarete Coelho do PP do Piauí, que participa com a gente do Palavra Aberta. Seja bem-vinda, deputada. Muitíssimo obrigada, Cassiano, prazer estar aqui e principalmente com esse tema que precisamos esclarecer bastante porque a mulherada ainda está meio inconformada com a PEC de 18, porque está se reportando, as críticas estão se reportando ao texto original que veio do Senado, que tinha realmente alguns problemas redacionais, mas que a Câmara ajustou. Então é muito bom e oportuno o que a gente trata desse tema hoje aqui. Deputada, pra começar, conta pra gente por que é preciso criar regras como essas para garantir o tratamento justo às mulheres? O que é que ainda dificulta que os recursos sejam igualmente divididos de forma espontânea entre candidaturas de homens e de mulheres? Primeiro, eu acho que é essa questão mesmo do que seja o espaço do homem e do que seja o espaço da mulher. A questão daquilo que o Foucault chamava, que o Bourdieu chamava de hábitos. Nós determinamos que o espaço da mulher é o espaço doméstico e que o espaço do homem é o espaço da rua, que é onde está o poder. Então, isso gera um certo inconformismo quando as mulheres se aproximam deste âmbito. Basta a gente ler os discursos que foram feitos à época da Constituição, quando se pretendeu institucionalizar o voto das mulheres. O que se ouvia era, olha, nós vamos possibilitar que as mulheres votem e isso vai destruir os lares. Se elas se candidatarem, elas vão abandonar as famílias para cuidar da campanha. Então, era como se as mulheres estivessem mudando de lugar e a casa fosse um ambiente exclusivamente delas. Então, os partidos políticos foram feitos por homens e para homens. Então, quando as mulheres se aproximam, parece que nós estamos tomando o lugar de alguém. Na verdade, nós somos a maioria, nós vivemos em uma democracia representativa e uma democracia representativa pressupõe participação de todos e de todas igualmente. Senhora, eu poderia explicar melhor esses ajustes aí que a senhora comentou em relação ao texto do Senado? Olha, a PEC, ela trazia primeiro, a PEC é uma emenda constitucional, o artigo 17 da Constituição, que é exatamente esse que fala dos partidos, que fala das eleições, é o capítulo da política, por assim dizer, na Constituição. E primeiro acrescentava um artigo, um parágrafo que dizia da possibilidade dos partidos políticos que não usassem os recursos de 5%, que é o mínimo que se pode, que os partidos devem aplicar no incentivo de participação das mulheres na política, que os partidos poderiam acumular, ou seja, não gastar anualmente e gastar apenas nos anos de eleições com candidaturas femininas. Esse parágrafo, ele tem uma inconstitucionalidade chapada. Por que uma inconstitucionalidade chapada? Porque o Supremo já disse, já declarou inconstitucional um texto com igual teor que estava na lei dos partidos políticos. Então, nós fizemos uma emenda supressiva, nós apenas retiramos, porque ele é inconstitucional e ele iria contaminar toda a pele. Havia um outro problema na redação, que dizia que os partidos políticos devem gastar no mínimo 30% com candidaturas femininas, independentemente do número de candidaturas. Temos aqui uma outra inconstitucionalidade, porque o Supremo disse, e a expressão utilizada pelo Supremo foi, 30% no mínimo e proporcional ao número de candidaturas. Nós fizemos um ajuste redacional, ao invés de, independentemente do número de candidaturas, proporcionalmente ao número de candidaturas. E aqui um grande ganho, um grande, enorme ganho. Primeiro, porque se constitucionalizou a cota de recursos para as mulheres, para as campanhas das mulheres, que não está em lei nenhuma, essa cota está simplesmente numa decisão do Supremo, ou seja, é uma construção jurisprudencial e, por isso mesmo, com toda a fragilidade que uma jurisprudência tem. Vem uma corte que pensa diferente e muda. Então, isso já trouxe para a Constituição. E a segunda questão é que veio também a cota racial, que não está em lei nenhuma também, apenas uma consulta do tribunal. Então, aqui nós ganhamos muito, não só mitigamos uma perda, que seria quando você diz que é 30%, independentemente do número de candidaturas, eu digo que só precisa gastar 30%, o que era para ser um piso, era um mínimo de 30%. Quando eu digo que é independente, eu podia ter 40% de mulheres candidatas e ainda assim o financiamento seria apenas de 30%. Então, nós também resolvemos aqui. Nesse mesmo parágrafo, que é o oitavo da PEC, ele diz que, aliás, que é um acréscimo de um parágrafo oitavo, o artigo 17, ele dizia que os partidos que não tivessem cumprido as cotas estariam anistiados. Quando diz que os partidos que não cumprissem se as cotas estariam anistiados, não poderiam ser penalizados pela justiça eleitoral, nós estávamos incluindo aí as duas cotas. Nós temos duas cotas, a possibilidade de, numa interpretação, se incluir as duas cotas. A de candidaturas, ou seja, quem teve candidaturas laranja não poderia ser penalizado, e a cota financeira, quem não cumpriu, quem não transferiu os recursos, também não seriam penalizados. Então, nós deixamos claro que não se trata de cotas, mas da cota financeira. Nós estamos anistiando a cota financeira, e só desses recursos que estão para trás. Por quê? Os recursos que não foram aplicados até a promulgação da PEC. Porque nós estamos reconhecendo que houve um período de pandemia, e durante a pandemia, os partidos não puderam mesmo gastar com incentivo de participação das mulheres, porque, basicamente, o que os partidos fazem são eventos, cursos, treinamentos, workshops, enfim. E esses estavam proibidos por conta da pandemia. Então, não só os partidos, os municípios estão aí cheios de problema também, porque não conseguiram gastar a cota constitucional com a educação, porque não tiveram aulas presenciais. Então, é um reconhecimento, mas avançamos muito, constitucionalizamos nossa cota, que foi exatamente o que nos garantiu um aumento substancial em cadeiras na Câmara. Nós passamos de 55 para 77 mulheres eleitas nessa legislatura, o que significa um aumento de quase 50% na nossa representatividade na Casa. Deputada, diante disso, para a gente finalizar rapidinho aqui no nosso último minuto, qual a expectativa da senhora para as eleições deste ano, em relação aí à participação das mulheres, à representatividade? A senhora é otimista de que essas regras, esse debate aí, favoreça a eleição de mais mulheres? Olha, eu reconheço a enorme dificuldade. Primeiro, nós temos duas dificuldades enormes, que é de chegar no espaço de poder, e depois de exercer o espaço de poder. Nós sabemos que os empecilhos são enormes, mas eu vejo uma enorme disposição das mulheres para continuar lutando e vejo uma mudança, sim, nos homens também. E os partidos políticos, quando nós colocamos a regra de que agora voto dado à mulher conta em dobro para o cálculo do fundo e o mandato também, os partidos vão ficar mais interessados em candidaturas de mulheres, elas vão ser mais atrativas para os partidos políticos. Então, estou cheia de esperança. Está certo, deputado. Muito obrigada por sua participação aqui no Palavra Aberta. Muito obrigada e eu espero ter deixado claro que essa PEC é um ganho e não um retrocesso. Está ótimo. Eu conversei com a deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, sobre as regras eleitorais para estimular as candidaturas femininas. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho